Seu Abraão mora em Sena do Larroque e percebeu que precisa ir ao banco para fazer a chamada prova de vida, hoje quando estava a caminho do INSS. Eu vinha vindo da roça hoje, e aí tinha uma mulher no caminho me dizendo, que ela morava no caminho de minha roça, que o povo ia renovar as senhas até no dia 30, né? Aí quando eu cheguei aqui eu lia o papel aí e estava marcando dia 35, quando eu chegar em casa eu vou fazer. De acordo com os dados do INSS, até agora mais de 49 mil beneficiários aqui no Maranhão estão pendentes. A intenção da prova de vida é evitar fraudes e pagamentos indevidos. A Previdência Social faz todos os anos essa estratégia para evitar também que os parentes de dependentes que já morreram continuem recebendo aposentadorias. Os aposentados ou pensionistas devem procurar a agência até o dia 30 de dezembro. Quem não fizer essa renovação de senha poderá implicar na suspensão de pagamento. O gerente executivo ainda explica que caso o beneficiário esteja impedido de ir à agência bancária, precisa fazer um outro procedimento. O titular do benefício, ele deve comparecer a uma agência bancária, uma agência onde ele recebe seus pagamentos, apresentando um documento de identificação com foto, um documento oficial. O procedimento é um procedimento simples, mas que exige a presença do titular, ou somente em caso de exceção, em caso de impossibilidade de locomoção, o procurador desse titular poderá fazer essa comprovação junto ao banco, o procurador. Aí, nesse caso, o procurador tem que estar devidamente cadastrado no INSS. Seu Daniel conta que já procurou o seu banco e que o procedimento foi bem simples. Foi dia 8 que eu fiz, agora desse mês. É importante, o senhor recomenda que todos façam? Recomendo, eu recomendo todos fazer.